Fala aí galera, aqui quem fala é o Lucky Game Numa nova série chamada Lucky Game mostra... Mapas Cê tá ouvindo aí a música de fone que eu coloquei? É da escadona Cês... Eu vou trazer escadona de novo Ih, tá travando, tá lavando Pois é, é isso aqui Cês querem me apresentar pra ouvir, fazer um serve com esse mapa Vai ficar bem legal Aqui tem... Pra voltar... Não acredito que eu fiz isso, velho Não, não dá pra me colocar de novo Vou ter que reiniciar o mapa depois Vamo lá ver Aqui tem... Não dá pra ir porque tá negociado Aqui tem uns parkour, né Do mapa Tô doido Tô doido Alguém mostra o mapa, tá bom Tô brincando Vamo subir aqui Eu preciso voar, né Bem que eu sei voar Vamo aqui caçar algum bug Algum conhecimento central Deixa eu voar aqui Eu sei voar É claro, né Haha Meu Deus, tô travando então Aqui tem um celular Vamos lá Aqui... Aqui tem um celular Aqui tem um celular Que é o melhor que eu gosto, né Agora vamo ver ali Tch ал... Tchu tch tch werench Uh... NoLE Cé no nênon Ah, vamo ver aqui Aqui tem um ayoo니 ou joay Aqui tem um negocio Ah não, baixou um antigo Na key Não tem nada aqui não Ottiloo Tem nada aqui não Deixa eu... Esquece Então é isso, o mapa da MC Central Se você já faz um server aí, vocês podem chamar Porque eu falo que eu surtei o mapa pra você E aqui, ó Essa é a única coisa que esse baú aqui não dá pra abrir E aqui tem um bloco, tem bloco invisível Ah não Não é bloco invisível É, tô travando mais que tudo Fé de fogo trava Ah não, não é Fé de fogo que eu tô gravando O mapa é pesado também Por isso eu tô sem skin Desde aquela Minecraft Ultra Great Então é isso, só foi pra mostrar pro server mesmo Então Só pro nosso server Se você querer baixar, o link vai estar na descrição Se você não querer, não baixa, né Também vai Se inscreve aí no botão Se inscreve Sei lá como é que é o nome É, se inscreva Ou então se inscreve E dá um like aí Sei lá Faz o que você querer Tchau Um dia Que horas Corta essa parte Depois você corta Tchau